Oi pessoal, para entender tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, que a gente vê todos os dias, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, as categorias políticas usuais não são suficientes. A gente precisa de um enfoque que coloque em pauta o verdadeiro espaço da disputa política, da disputa pelo poder, que é, no fundo, a nossa mentalidade, o nosso pensamento, e entender, a partir disso, as novas estruturas de poder no Brasil e no mundo. Essa é a proposta da Academia Folha Política, onde eu ofereço o meu curso de Logo Política, e onde você encontra também toda uma série de outros materiais, como o Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas, algumas que já estão lá e outras que estão por vir. Por isso, nesses dias agora, eu queria te convidar para se inscrever e se tornar membro desse projeto, que é um projeto de construção de um conhecimento sobre a realidade do poder, como entender, como resistir a um poder avassalador que está tentando dominar a nossa própria maneira de viver e maneira de pensar. Então, você pode aproveitar agora, nesses dias de Carnaval, a promoção da Academia Folha Política. Nessa promoção, você, com R$ 336,00, adquire a anuidade completa da Academia Folha Política, com todo esse conteúdo que eu mencionei, o curso de Logo Política, a Agenda 2030 e vários outros materiais, inclusive materiais que vão ser introduzidos ao longo desse ano. Então, para entrar nesse projeto com essas condições especiais, R$ 336,00 por ano, para ser membro dessa academia, basta clicar aqui na descrição, no link, e entrar nessa aventura de conhecimento e de transformação. Tá bom? Um abraço. Muito bem. Agora, ministro, eu quero saber sobre a questão das sanções. O senhor acha que o Brasil pode sofrer sanções depois de uma declaração como essa? Sanções internacionais? A exemplo, por exemplo... A exemplo, por exemplo... Essa foi ótima. União Europeia, digamos assim, isso vai impactar, hein? Se realmente acontecer. É. Olha, não, pode impactar de várias maneiras. Quer dizer, como falei diretamente na relação com Israel, não é nem sanções, assim, Israel, com essa situação agora, pode certamente querer tomar determinadas medidas para cortar comércio com o Brasil, etc. Os próprios Estados Unidos podem fazer algo nesse sentido. Outros países que tenham visto o absurdo que foi dito pelo Lula e tudo aquilo tem sido praticado pelo Lula. Mas eu acho que vai além disso. Por exemplo, a ideia do Brasil se tornar membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso se torna muito difícil agora, depois desse tipo de declaração. porque fica claro que existe uma corrente política que, claro, não representa os brasileiros, mas que, por um motivo ou por outro, tem o poder e tem detido o poder no Brasil, que é antissemita, antisionista, simpatizante de terrorismo, etc. Nunca que o Brasil vai ter a concordância necessária para, desse jeito, ser membro do Conselho Permanente das Nações Unidas. Isso é um fato. Veja bem também algo recente que aconteceu e que tem a ver com o desgoverno. O desgoverno interno se reporta e se reflete numa atitude também caótica na política externa. A opção doméstica por medidas que a gente conhece se reflete numa opção externa também por parceiros antidemocráticos. Então, você veja, em relação ao Putin, algo que foi dito recentemente pelo atual chanceler brasileiro. Disse, olha, depois de ter saído um mandato de prisão contra o Putin do Tribunal Penal Internacional, perguntaram para ele, ah, e se o Putin vier ao Brasil? Não, se o Putin vier ao Brasil, será muito bem-vindo. Mas e o Tribunal Penal Internacional e o mandato de prisão contra o Putin? Não, isso não é bem assim. Então, isso de que a lei não é bem assim, que é o que vigora hoje no Brasil, porque a Constituição não é bem assim, a lei não é bem assim, a lei é aplicada por quem quer. Agora, eles querem aplicar para o mundo, só que com o mundo vai ser mais complicado. Então, realmente, se vier o Putin ao Brasil e não acontecer nada, todos os países que são membros do Tribunal Penal Internacional, inclusive o Brasil, deveria cumprir, mas, não, espera aí, alguma coisa tem que ser feita. Então, eu acho que há um risco muito grande de progressivo corte de laços econômicos, políticos do Brasil com as grandes democracias do mundo. Isso tem efeitos econômicos imediatos, mas, sobretudo, isso tem efeito na nossa maneira de viver, na nossa posição no mundo, na nossa própria nacionalidade. O Brasil vai, ao se afastar dos países democráticos, se juntar cada vez mais com os países totalitários. Então, eu acho que esse, de repente, é o plano do Lula, do Celso Mourinho, seu principal estrategista, digamos, de política externa, que é uma pessoa que sempre revelou simpatias por regimes como o Irã, a Rússia de Putin e a antipatia pelas grandes democracias do mundo. O plano deles, eu acho que é esse, é criar caso com o Ocidente Democrático, que é a nossa casa natural, mas o Brasil quer sair dessa casa natural, o Ocidente Democrático, e, então, ter, inclusive, pretextos para cada vez se deitar mais na cama dos países totalitários, do eixo totalitário, Rússia, China, Irã, de modo que, se houver sanções, digamos, isso até pode reforçar essa narrativa. Está vendo? Olha só o Ocidente, está nos sancionando, então a gente precisa ir para a Rússia e para a China, precisa ir cada vez mais para o lado dos totalitários. Então é uma tomada de posição, é uma inserção do Brasil num clube que os brasileiros não querem fazer parte, isso aqui é o problema. O Diogo falou muito bem, e eu achei muito interessante o que ele falou, olha, Israel declarar Lula a pessoa não grata é uma maneira de individualizar o problema no Lula, e não no povo brasileiro. Eu acho isso que está perfeito. Agora, não tem como o povo brasileiro não sofrer as consequências disso, e o povo brasileiro, portanto, está sendo arrastado para onde ele não quer ir, está sendo arrastado para fazer parte de um mundo totalitário, de um mundo que tem esse modelo de governança do Putin, onde opositores morrem na cadeia, outros são assassinados no meio da rua, como já aconteceu em vários casos. Eu acho que a grande sanção, infelizmente, é essa, e aí não tem como o povo brasileiro não ser afetado, é o Brasil ser considerado cada vez mais como parte de um bloco totalitário. É isso aí. E se, por um lado, a fala do presidente Lula tenha método, como nossos comentaristas disseram aqui, que o objetivo é realmente esse, que o Brasil perca e se enfraqueça economicamente, ficando afastado de países que realmente poderiam nos fortalecer, acabando com essa diplomacia, Diogo, por outro lado, existe já um pedido de impeachment em andamento, 91 assinaturas até agora, e eu queria saber a sua opinião, já que o pedido é embasado, o pedido, inclusive, é da deputada Carla Zambelli, no crime de responsabilidade, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, já que eles entendem que o presidente da República, numa situação como essa, deveria manter uma postura de neutralidade, e, ao declarar o que o Lula disse aí em fator, nessa comparação com o Holocausto, ele acaba colocando o nosso país numa guerra que não é nossa. É importante a gente ter a compreensão de que nenhum movimento que acontece agora acontece pela legalidade, pelas vidas perdidas, porque, se fosse assim, os 1.500 presos em um dia só já teriam movido alguma coisa, as 250 tias do Zap, que ainda estão presas, teriam movido alguma coisa, os processos de cidadãos comuns, sem prerrogativa de foro, direto no Supremo, já teriam movido alguma coisa, e por aí vai. Então, o que a gente está vendo, na verdade, agora não é porque o Lula cometeu, e, claro, que tem materialidade, mas não faltam itens com materialidade no que diz respeito ao regime, a tentativa de regime do PT. Mas eu acho que talvez seja o momento em que os muito bem acomodados estão se incomodando. Água que bate, chega para todo mundo, e está chegando lá, e eu acho que eles perceberam o tamanho do problema onde eles se enfiaram, e aí daria bastante tempo de papo. Nesse sentido, sobre impeachment especificamente, Berenice, eu tinha comentado com você aqui, no Fator Político, ainda no ano passado, que uma das coisas que faziam com que os deputados brincassem nesse cassino da democracia, com suas fichas de plástico, porque não vão ficar com o engenheiro, com os seus cargos no Ministério da Roleta, ou seja lá o que for, era a certeza de que poderiam impeachment o Lula quando necessário fosse. Afinal, era um governo que gastava cada vez mais e demais, com buracos cada vez maiores, e com o compromisso de meta zero que sabia que não cumpriria. E que era muito estranho que o governo entregasse isso de mão beijada. Claro, existe um projeto, um processo em curso para judicializar a política, com inúmeros precedentes, que eu já remontei aqui várias vezes, então não vou fazer isso hoje para não estender o comentário, mas com o presidente partidário preso porque sim, afastado do partido porque sim, processos reabertos, como o do o do Michel Temer, investigações contra o PSB no Rio de Janeiro, contra o MDB, contra prefeitos no Ceará, no Paraná, o caso de Alagoas, e por aí vai, tem inúmeros precedentes, revirar o gabinete de liderança da oposição na Câmara dos Deputados, abrindo precedente para invadir lideranças, e é importante que se diga que esses precedentes abertos contra figuras subcivias, que a direita, o bolsonarista tem guardado as devidas proporções no Brasil de hoje, as mesmas características legais que tinham os judeus na Alemanha na década de 30, quer dizer, ele é um indivíduo encarado pela lei como menos indivíduo, menos social, menos humano, portanto que as pessoas menos se importam quando seus direitos são violados, então eles violam esses direitos onde a desmídia criou uma camada protetiva, cria uma ferramenta que depois será usada contra os demais, eu acho que eles finalmente perceberam o que está em curso, e agora eles têm um problema para resolver. Eu não sei se o impeachment será de fato o fator decisivo para desencadear as mudanças que o país precisa, mas eu acho que ele é sem dúvida um dos fatores e que começa a concentrar vontade política e isso sim é muito positivo, eu acho que tem grande chance de prosperar. Agora, um ponto que eu queria acrescentar ainda sobre a questão internacional, o ministro falou muito bem com relação à Rússia e tudo mais, é que nós deveríamos dar mais ênfase as arbitrariedades ditatoriais da China. A China tem um campo de trabalhos forçados na província de Tijian, já atestada inclusive por agências internacionais. A China desrespeita inúmeros parâmetros de direitos humanos e quase todos os acordos de preservação do meio ambiente internacionais. A China concentrou a capacidade produtiva do mundo e tornou o planeta refém, um dos maiores causadores da maior pobreza produtiva que a Europa já viveu, um dos fatores que causa a crise que a Europa está vivendo hoje. E a China é a que mais coloca recursos, eu não estou falando só de dinheiro, na América do Sul, como fazia na Argentina e como tem projetado no Brasil. O Partido Comunista Chinês, segundo o próprio PT, é sua inspiração para o projeto de regime e as medidas que o PT tem tomado para centralizar o poder deixam a estrutura cada vez mais parecida, mais parecidas com as estruturas chinesas, onde inclusive o fluxo financeiro lícito e ilícito vem de cima para baixo, controlado pelo Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês some com generais, políticos, ministros que incomodam. Só este ano, se não me engano, foram 18 militares que desapareceram ou que foram destituídos pelo projeto Comunista Chinês. Então, eu acho que a China tem representado um modelo mais próximo do que o PT almeja para o Brasil e tem sido o principal aliado do PT e desrespeita flagrantemente absolutamente tudo. Claro que a gente sabe que os inimigos do Putin caminham por uma praça e acidentalmente morrem com a queda de uma máquina de lavar, que é muito comum cair máquina de lavar na praça, ou epidemias de engasgo, coisas dessa natureza. Mas eu acho que nesse momento a zona de influência do Partido Comunista Chinês no Brasil tem representado uma ameaça mais grave e talvez reforça o alerta ao processo político, tendo em vista que o equilíbrio entre o legislativo e o executivo brasileiro começou depois do jantar da governabilidade entre Lula e Lira, que ocasionou aquela viagem para a China. Enfim, eu queria acrescentar à análise brilhante do ministro essa questão da China, que muito me preocupa, as pessoas precisam ter um olhar mais claro da ameaça que o Partido Comunista Chinês de fato representa. Acho que a China vive um momento ruim, tem uma crise econômica severa e sua projeção de poder tem reduzido, inclusive na América do Sul, onde há estrutura de narco Estado, mas ainda assim é o modelo, é o principal alicerce do projeto petista por aqui, no meu entendimento, e acho que merece uma atenção bem especial. Por fim, acho que se não for pelo impeachment especificamente do Lula, que as vontades ou os interesses violados venham a se entrelaçar, ele certamente será parte do processo. Não creio que seja em vão. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então, nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana, eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura, de um modo geral, tudo isso em conjunto, formando um espaço de conhecimento que eu denomino a Logopolítica. para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. E aí Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. Globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso para mim é uma missão que eu quero compartilhar com vocês, é uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da caristia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante no fundo de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo, isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. Preciso entender as ideias que querem dominar o mundo, e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então, é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logo Político. nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então, nós vamos lá atrás, nos gregos, nos persocráticos, Platão, Aristóteles e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa, do Logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade. 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 a nossa liberdade.